Evangelho de Mateus, capítulo 10, de 7 a 15 Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o Reino de Deus está chegando. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Por onde andares, anunciai que o Reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça e de graça dai. Não levei nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vosso cinto, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçadas, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrares, informai-vos, se alguém ali digno de vos receber, ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai paz a esta casa, se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Porém, se não for o vosso voto de paz, retornará a vós. Se não vos recebirem e não ouvirem vossas palavras, quando saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudir até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do dia, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amém.